Mais um vídeo começando aqui no canal, como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? Hoje eu vim trazer um vídeo que eu tava muito ansiosa pra trazer pra vocês, que é reproduzindo makes das gringas, né? Vocês sabem que eu sou apaixonada nas makes das gringas. E eu tava procurando uma maquiagem que eu ficasse apaixonada pra me poder reproduzir aqui pra vocês e eu achei essa maquiagem aqui. E aí, como eu vou fazer ela aqui, né? Eu decidi gravar pra vocês, porque eu vou fazer um challenge com ela, mas eu vou gravar aqui também, né? Porque a gente une útil com o agradável, produto e conteúdo pras duas plataformas, que é no Instagram e no TikTok. Me segue lá, inclusive. E é isso, né, gente? Bora pra esse tutorial. É isso, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like, segue nas minhas redes sociais, deixa eu apoiar vocês aqui e sim, bora pro vídeo. Minha pele, ela já tava hidratada, eu usei esse hidratante aqui e agora a gente vai pegar o primer. Eu não filmei a parte da hidratação, porque eu já, minha pele já tava hidratada, né? E aí eu não vou tirar o hidratante pra hidratar de novo. Bom, então, já que a gente já passou o hidratante, a gente vai para o primer. Esse primer aqui, ele é muito bom, ele tem uma textura de... uma textura siliconada, mas ele também é bem hidratante, eu gosto dele. Ele é da Fale Beauty, de extrato de bambu, eu gosto muito dele, da textura dele, gente, sou apaixonada. Dá pra ver que a sobrancelha dela tá bem preenchida, então eu já venho com essa paletinha aqui de sobrancelha da My Life. Eu já vou continuar a pele, gente, mas aqui como nessa foto a maquiagem tá com a sobrancelha bem delimitada, bem preenchida, eu vou fazer a sobrancelha logo pra me poder adiantar. Depois que eu preenchi, eu venho só dando uma penteadinha com esse pente aqui na frente, pra tirar o excesso, porque a dela no começo tá bem natural. Prontinho, agora pra deixar a pele com um viço bem bonito, eu vou vir com esse iluminador líquido aqui. Ele deixa a pele com um glow, assim, que eu amo. Eu amo a pele com iluminado, sabe? Dá uma valorizada. E eu espalho com o pincel mesmo. Minha pele, como vocês podem ver, ela já começou a dar um glow, começou a dar um brilho. Mesmo assim, eu vou vir com esse iluminador da Ruby Rose. Eu acho que é a cor bronze 3, se eu não me engano, ou é a cor 2. Mas ele é lindo, sabe? Ele dá um leve glow, que é bem o que eu quero pra essa preparação de pele. Que é uma pele bem na vibe gringa mesmo. Aí eu vou aplicar aqui, ó, nos pontos altos, nos pontos chaves. Que eu amo, gente. Aqui no nariz também. Que não pode faltar. Ó, é brilho. Tem que ter brilho. Agora pra começar a dar uma valorizada nessa pele, a gente vem com a Velvet Skin da Mari Maria. Eu amo essa base, gente, ó. Dura muito essa base, gente. Parece que é pouco. Mas essa base tá intacta aqui há muito tempo. Antes de espalhar com a esponjinha, eu espalho primeiro com o pincel. Acho que o acabamento com o pincel fica muito melhor e não desperdiça produto. Se bem que essa base da Mari, ela nem precisa de acabamento com esponja. Mas como eu passei o iluminador antes, eu vou precisar dar o acabamento. Mas pouca coisa. Agora eu vou pegar o corretivinho mais claro pra gente começar a fazer a iluminação. E eu vou fazer o efeito lifting. E eu vou aplicar aqui também. Porque aqui tá bem marcado. Dá até pra ver que ela aplicou o corretivo aqui. Prontinho. Agora é só espalhar com toda a sua força de vontade. Prontinho. Já tá começando a dar uma vida pra nossa pele, né? Não! Com o corretivinho mais escuro, a gente vem fazendo o nosso contorno aqui, ó. Principalmente no nariz. Eu vou começar fazendo, inclusive, do nariz. Porque ela deixou hiper fino. Ó, fechar aqui. Ela deixou muito fino. Então a gente tem que deixar também. Aí quando vai chegando aqui, a gente... Aperta assim. Pronto. E aqui. Agora eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer muito. Que é o quê? Pegar batom. E a gente vai pegar aqui com a esponjinha, ó. E fazer como se fosse um blush líquido. Vou passar aqui. Porque as gringas ultimamente estão nessa vibe, né? Elas aplicam o blush cremoso primeiro. E depois aplicam o em pó. Aí eu passo aqui, ó. No dorso da mão. E com a esponjinha eu vou... Levando a pele. E aí a gente vem com o iluminador. Esse aqui é muito lindo. É um dos meus preferidos. Pegar um pouquinho de pó mais escuro. Esse aqui é o da paleta da Marmaria. E a gente vem aqui, ó. Selando o contorno que a gente fez no nariz. E agora assim a gente vai selar essa pele, né? Que tá precisando de um selamento. Vou ver com o pó translúcido. E vou selando com esse pincelzinho aqui, ó. Que eu gosto. Que ele deixa o efeito mais... Do jeito que eu gosto. Vou pegar aqui a esponjinha. E a gente vai tirar aqui, ó. Todo o excesso de base ou corretivo que tá acumulado. E vem aqui, ó. Selando, ó. Passa bastante. Ó. A gente vai passando e levando pra cima. Tem gente que gosta de aplicar esse pó no rosto todo. Eu não. Eu gosto de aplicar só nos lugares onde a gente aplicou o corretivo. Porque eu acho que ele dá uma apagada no contorno, sabe? Se a gente aplica ele em cima do contorno. Então, eu evito aplicar em cima do contorno. Eu passo só onde passei o corretivo mesmo, ó. Agora a gente vai deixar esse pó dois minutinhos assentando aqui na nossa face. E volta rapidinho pra terminar essa maquiagem. Agora a gente vem com essa paletinha aqui, ó. Vocês percebem que ela tem várias tonalidades. Eu vou pegar essa tonalidade aqui. Que é mais próxima do meu tom de pele. Vou pegar o pincel fofinho. E vou aqui, ó. Tirando o excesso com esse pó. Porque aí não vai ficar branco, tá vendo? Ah, agora eu entendi. Pele já tá ok. Antes da gente ir pro olho, a gente aplica essa bruma aqui pra tirar todo o aspecto de pó da nossa cara. Pele já tá ok. Pele já tá ok. Agora a gente vai começar a fazer o nosso olho. Vou pegar aqui um pouquinho do corretivo. É o mesmo que a gente usou pra iluminar. Ó, com muito cuidado aqui embaixo da sobrancelha pra deixar retinho. E desce aqui embaixo. E já vai usando a esponjinha pra tirar o excesso. E já vai usando a esponjinha pra tirar o excesso. Olha esses cílios. Vamos usar, gente. Eu tô amando essa maquiagem. Tô amando. E agora vai ser a parte que eu tô mais ansiosa, que é pro batom vermelho. O que vocês acharam dessa make, gente? Fala se não é uma make fatal. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu simplesmente amei essa maquiagem. Se vocês gostaram, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações. Pode comentar aqui também a sua sugestão de maquiagem, porque eu tô sempre dando os comentários de vocês. Eu adoro quando vocês comentam. Segue eu aí nas minhas redes sociais, no Instagram e no TikTok, porque eu sou bem legal. E é isso, gente. Vai lá no meu Instagram pra ver qual é o challenge que eu postei com essa maquiagem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso. Beijão. Não esquece que eu amo muito vocês e até o próximo vídeo.